Concentrado, saque autorizado, Barueri 9, Sesi Bauru 7, vem bola na China buscando a Mara, pontaço da Mara. Ela tá que tá, hein? Tá que tá. Até aquele sorriso maravilhoso que ela tem, ela aguardou. Sobrou até pra Jaque, levou uma bolada, o Fernandinho Fernandes, o terapeuta de Barueri, da Seleção Brasileira, que tá ali, prestando atendimento à levantadora. Vamos ver de novo, ó. Perfeita a China da Mara. É aquela... Tem uma reina, né? Depois, pra cima do rosto dela, olha lá. Ela não esperava. Não esperava. Bola dá aquela espirrada, né? E acaba subindo. Não foi leve, não, hein? Não. Foi em cheio ali na direção da Jaque. Tá dando aquela verificada ali na mandíbula da Jaque, né? Pra ver se tá tudo bem. Tá até sorrindo, ainda bem. Deve ter dado aquela estaladinha ali. Fernandinha, a senhora. Satisfatório, né? Eu fiquei vendo aqui, eu fiquei... Dá uma agonia, né? Dá uma agonia, mas pra ela ali deve ter sido satisfatório. E o carinho, né? Aí o Zé tira aquela camisa de técnico, aquela camisa de paizão, né? O pai da Maria Fernanda, da Ana Carolina.